Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Orçamento Geral Estado, no Orçamento Ratificativo, não é o Parlamento Nacional aprova o carácter urgencia. Deputado Francisco Mosch lamenta, o oitavo governo sempre usa o Parlamento Nacional aprova o orçamento roto urgencia, mas lento não reflete o carácter urgencia e a execução. De vez em quando, o O governo retomou a aprovação do Parlamento Nacional. Talvez a execução pode ser uma coisa que a gente vai fazer. E até agora, se a gente vai fazer a front-line, se a gente vai fazer a gente, se a gente vai fazer a gente, se a gente vai fazer a gente, se a gente vai fazer a gente. Deputada da Comissão CE, Nebetrata, Finança Pública, Fernanda Lai continua exige governo. Ato apresenta relatório de execução do fundo Covid-19 do Parlamento Nacional no Parlamento Bel-Hatene Progresso Rússia Execução. O governo está fazendo relatório do fundo Covid-19. O relatório gasta 65 exemplares. A minha comissão é permanente em 30 e tal. Gasta o seu dinheiro, Sr. Ministro Fidelis e Daniela Ia Uzuida. A minha cara é relatório da execução. Orçamento zero-estado para O Parlamento Nacional aprova o montante bilhão IDA. O Parlamento Nacional aprova o Orçamento Ratificativo da categoria TOLO, Fundo Contigência, Fundo Covid no Fundo Infraestrutura. E a Orçamento Ratificativo, o Parlamento Nacional aprova Tocom Atosrua, Walo Nulo Resenito, da Fundo Covid. Na Fundo Infraestrutura, Tocom Atosrua, Walo Nulo Resen, no Fundo Contigência, Ramutu, Tocom Nenulo Resen Lima. Do portal Transparência, Tocom Fulanzúlio, Execução Orçamento Geral do Estado foi em atingir por cento Tocom Nulo Resenito em Liu. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN.